E chegou mais um fim de semana para a alegria da galera baladeira. E as opções são muitas no circuito de bares e boates de Rio Preto. E também tem atrações culturais imperdíveis. Quer algumas dicas? Então se liga no Guia do Finde, que está começando! O Núcleo Rodarte de São Paulo desembarca em Rio Preto com um espetáculo que une dança e projeções de vídeos. Trata-se de silêncio, que discute a incomunicabilidade das relações amorosas. A apresentação será nesta sexta-feira no Teatro do Sesc. Na estrada, divulgando seu primeiro disco de estúdio, a banda Rio Preto e Cide Brizantinos agita a noite desta sexta-feira da Comedoria do Sesc Rio Preto. As criações da Brizantinos mesclam heavy metal, blues e rock psicodélico. O nome por trás do projeto The Groove Street, o Rio Pretense e Rico Pereira comandam o Domingo do Butreco Botequim. O repertório, claro, reúne clássicos do rock e do blues. Aquele sertanejo arrochado dá o tom da noite deste sábado da choperia zero grau. Quem comanda essa festa é a dupla JP e Gabriel. Dona do hit Patricinha Funkeira, MC Rodrigão faz show na boate The Club JK na noite desta sexta-feira. A noite ainda terá participação do DJ Gui Scosch e do projeto No Break. A Patricinha Funkeira caiu pra noite aqui pro baile, não dá de bombeira. Residente do Sampa, a banda 12 Cordas de Bauru agita a noite desta sexta-feira do Pub Rio Pretense. O repertório reúne releituras do pop e do rock cheias de energia. E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretense no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho